Música Domingo agora dia 8, foi o dia daquela pessoa que é a nossa melhor amiga Que de vez em quando rola uma briga, mas que a gente sabe que se preciso for, ela dá a sua vida por nós, filhos Eu estou falando do dia das mães E é por isso que hoje a gente resolveu entrevistar a minha mãe para homenageá-la E para homenagear a mãe de todos vocês que estão aí assistindo Vem com a gente Música É uma honra ser entrevistada pela minha filhona Mas dizer também que não foi fácil Porque eu não gosto de estar aqui à frente das câmeras Bom, ela não puxou para mim, com certeza puxou para o pai Desde criança, desde pequena Desde pequena né mãe Desde pequena que já é assim, sabe Solta, faladeira Mas mãe, a gente te chamou hoje aqui, lógico Porque além de ser linda, maravilhosa, gostosa e cheirosa E minha mãe formou agora recentemente, né mãe Foi esse ano de 2016, né Não, foi em 2015, ano passado Em 2015, ano passado A mamãe formou em serviço social E assim, muita gente Eu tenho vários amigos que Nossa, eu estou formando agora também jornalismo, fichar de TV E é suado, né mãe A senhora sabe como é para sair de casa e ir para a faculdade Às vezes eu não quero, eu tenho preguiça E assim, eu tiro o chapéu para ela Porque ela, junto com a equipe dela, fizeram um TCC maravilhoso Apresentaram para outras equipes, para outras salas também Tanto que a professora gostou, né mãe Mas eu sei que tiveram aí algumas dificuldades, né mãe A dificuldade maior foi o, assim, começar a fazer uma faculdade Foi o retorno para a sala de aula Porque já há 19 anos sem estudar, não foi fácil Mas foi gratificante, por quê? Porque nós fomos recepcionados Eu digo nós, porque tinham outras colegas na mesma situação Nós fomos assim, bem recepcionados por profissionais qualificados Um corpo de docente, assim, que fez uma recepção muito boa Então isso para mim já foi bom, porque eu digo bom O negócio vai ser bom, então vai dar certo Agora, amanhã a senhora trabalhou, o quê? Mais de 18 anos A senhora trabalha ainda no escritório jurídico, né? Por que a senhora não quis essa área, assim, no direito? Por que a senhora escolheu o serviço social? Eu acredito, assim, que devido 18 anos, né, nessa área Gosto, sabe, da área jurídica Mas, quem sabe na pós, né? Na pós de atuação eu faço sócio jurídico Mas eu me identifiquei Identifiquei com o serviço social Porque cada situação é um novo desenrolar É um novo desafio É um novo trabalho a ser feito Né? E se assistência social é sempre É buscar fazer Porque o indivíduo, ele tem acesso aos direitos sociais É diferente, por exemplo, do assistencialismo, né? Que a gente fala Tem muita gente que vai Tem uma família ali carente Vou dar um rancho Todo mês vou dar um rancho pra aquela família e tal Não é mesmo? Muitas pessoas confondem, né? Não é assistencialismo Não é Serviço social com assistencialismo Não é dar rancho Não, nada bem É encaminhar, né? É viabilizar, né? É viabilizar o indivíduo, como eu falei A ter acesso aos direitos sociais, né? Gente, ó Eu tô muito orgulhosa Agora amanhã a gente tá no shopping Um lugar que a senhora adora, né? Principalmente se a senhora tiver trazido aí seu cartão de crédito A gente vai dar uma volta agora, tá? Pra fazer umas compras, né, mana? Ah, é, né? Afinal de contas, gente Tudo de bom Eu não tenho nada pra ela dia 8, né, mãe? Boa Mas eu vou lhe dar, tá, mãe? Eu vou lhe dar, tá? Tá bom, tá Claro, né? Pra gente relaxar, pra daqui a pouquinho A gente dar uma voltinha aí Eu só vou aguardar Agora vocês estão vendo, ela vai me dar o presente Vou aguardar Gente, foi todo mundo Mentira Esse negócio de trazer ela pra cá Pra experimentar a outra Eu não dei presente pra ela do Dia das Mães Porque eu deixei pra ela aqui, né? No dia do programa Ela gostou de algumas roupas Aí eu já separei Tem uma cesta também Como é grande O meu amor Por você Ai, obrigada Que lindo Ai, eu vou chorar Eu quero desistir Ai, se eu soubesse Por que que tu não disse? Mãe Mãe, no final Vai ser uma surpresa Mas Pô, se eu soubesse Eu já escolhi do lado Eu vou lhe dizer Que eu lhe amo muito Que a senhora é muito especial pra mim Que a senhora é minha vida A senhora é minha diva A senhora é o amor da minha vida É minha inspiração Em quem realmente me inspiro Pra ser uma mulher melhor A cada dia eu vou chorar Eu agradeço a Deus todos os dias Por ter colocado a senhora na minha vida A senhora é uma mãe maravilhosa Um exemplo de mãe Guerreira, batalhadora Que acredita e ama a Deus E me ensinou esses princípios cristãos E é por isso que eu lhe admiro tanto Viu, mãe? Eu te amo Obrigada, minha filha Obrigada Também te amo Sabe que eu te amo Não só você Mas meus dois filhos E dizer assim Que Deus é maravilhoso Ele é muito bom Porque me deu essas três heranças É você Tô nervosa, gente Não é fácil não Fui pego assim Surpresa mesmo Foi uma surpresa Muito gostosa Mas tô feliz Tá, minha filha Te amo Te amo também Feliz dia das mãos Pra todos A Maria Paulinha Com a surpresa não acabou não Tem uma surpresinha aqui Da Maria Clara Tua filha Pra você Olha Querida mamãe Te amo Te adoro Você paga a minha escola Você faz tudo por mim Então eu quero Dar um monte de presente Pra senhora Por tudo que a senhora Fez por mim Eu quero homenagear Esse dia das mães Por tudo que a senhora Fez por mim Eu quero que a senhora Fique mais linda de mim Eu quero tudo Da senhora Eu quero Eu quero ficar com a senhora Mais tempo Eu quero Ficar com você Então eu te amo Eu te adoro Por tudo que você fez por mim E adeus Eu adorei também Hoje foi o dia de fazer a gente chorar aqui Um beijo Um beijo Amélia também Um beijo Um beijo E agradecer a todo o pessoal aqui do Amazonas Shopping Foram super legais conosco Um beijo pra todos vocês Tchau Eu te amo 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 Eu te amo